João, vou fazer uma boda aqui, mandar para o Mauri O Mauri Sertanejo, vai de Caratinga O Mauri Sertanejo, lá em Caratinga Alô, Mauri, como é que está os modos? O Mauri é um grande incentivador Um sertanejo, não é, Disseu? Aqui é Disseu, se eu vier, Mauri, um abração que você viu É, o Disseu que hoje, Mauri, vem para nós fazer os modão aqui E na próxima ele vai estar junto Mas na próxima ele tem que estar aqui com nós Ó, Mauri, nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer uma boda aqui Vamos fazer para você, você segura aí O rapaz vai puxar a sanfona aqui Da próxima vez que o Disseu Xavier andar por aqui Nós vamos combinar para você também participar aqui com a gente Eu quero você aqui em casa, aqui para nós tomar um café E bater papo Pode ser? Pode ser, ué O churrasco também está bom Ou churrasco também Mas às vezes o rapaz não gosta de pinga, né? É, tem isso Churrasco não vira com cachaça Também, vamos lá Solta aí um sol maior, parceiro Vamos ver, Mauri Ela já sabe que eu sou louco dela Ela conhece toda a minha intenção Ela já sabe que eu estou apaixonado Por isso me perdoa o meu pobre coração Quando ela passa em frente a minha janela O cheiro dela me me agra em paixão Sinto o perfume dela entrar em minhas mil Meu coração encendeia, me sinto fora do chão Vou falar pra ela que eu não estou apaixonado Mas por causa dela eu sou capaz de ficar Dois não perder o juízo Mas na meu castigo ela não pode ficar comigo Pra complicar a situação Aquele caminho é comprometido Joga seu chão e me convoca toda hora Não tem sorriso só pra machucar a gente Passa na rua, cala bem mais arrogante Abre o sorco e a roupa transparente Mais uma noite, vou tentar dormir um pouco E fica louco porque vou sonhar de todo Dois não ganhando no seu vestido Vem acima do joelho e a copo pegando o corpo Vou falar pra ela que eu não estou apontando mais Por causa dela eu sou capaz de ficar doida Um pedante do juízo Mas pra meu castigo ela não pode ficar comigo Pra complicar a situação Aquele avião é comprometido Que é louco A pequena não pode ficar com cerca de quem